Fang, o Caçador, IDW Comics Parte 1 Fang, o Caçador, junto com Bean, o Dynamite e Bark, o Urso Polar, estão observando o Sonic e planejam atacá-lo de surpresa. Essa armadilha parece mais daquelas armadilhas feitas pelo Coyote para pegar o Papaleguas. A armadilha é ativada quando Fang assobia para sua moto funcionar, jogando uma pedra em outra árvore que faz com que a árvore jogue a pedra enorme no Sonic. Obviamente não dá certo, pois o Sonic se esquiva no último segundo. Bean vai tentar pegar o Sonic jogando bombas nele, só que as bombas desviam e acabam acertando a moto do Fang. O Fang desesperado acaba indo atrás do Bean, para fazer com que ele parar de acertar as suas motos, mas a outra bomba acaba caindo perto deles. Então, os dois explodem. Bark agarra o Sonic por trás e joga o Sonic de cabeça no chão. E mesmo tendo levado esse golpe em cheio, o Sonic ainda assim faz um spin dash e manda o Bark para longe. Eles falham prematuramente e Fang precisa de informações de Sonic sobre a sua suposta oitava esmeralda do caos. Muito para a irritação de Sonic, ele assume que o Fang está se referindo a esmeralda mestra, mas não é isso. O Fang quer a esmeralda normal mesmo, de cor laranja ou dourada que ele ouviu falar, e que supostamente seria a oitava esmeralda do caos. E de acordo com algumas fontes do Fang, disseram que a oitava esmeralda tem cor de arco-íris, ou que tem esmeraldas dentro da esmeralda. E, bem, vou fazer uma pausa aqui, e para quem pensa que o Fang está ficando louco tirando essa história da oitava esmeralda do caos da cabeça dele, saiba que no jogo Sonic the Fighters existem oito esmeraldas do caos, e algumas delas tem cores totalmente diferentes daquelas que estamos acostumados. No lugar da esmeralda de cor ciano e de cor cinza, temos a esmeralda roxa e de cor vinho, fora uma oitava esmeralda laranja. Sem falar que em jogos antigos havia uma esmeralda rosa, que hoje em dia foi substituída pela azul escuro. Isso sempre foi dito como um erro dos produtores, mas como vimos em Sonic Adventure 2, o Tails conseguia fazer esmeraldas falsas, então não sabemos ao certo. O Sonic afirma que existem sete esmeraldas, e que ele sabe disso porque ele já coletou elas várias vezes, o que é uma hipocrisia da parte dele, pois nos primeiros jogos ele só coletou seis, né? Como é que ele sabe que existe sete? Sendo que nos primeiros jogos ele coletou só seis, depois que ele foi catando as sete. Hã? Hã? Hipócrita, né Sonic? Mas beleza. Depois disso, Sonic pergunta o que eles querem com a esmeralda do caos, e eu confesso que a resposta de cada um é muito interessante, pessoal, porque presta atenção nessas respostas dos personagens. Dá pra você ver que os produtores colocaram muita dedicação pra fazer essas histórias em quadrinhos. O Bean disse que eles venderiam esmeraldas para comprar coisas que eles precisam, como por exemplo, comprar um freezer para o Bark poder viajar com mais conforto e estilo. E essa resposta é engraçada, porque o Bark é um urso polar, e obviamente ele não gosta de lugares quentes. Será que essa é a motivação do Bark ficar junto com a gangue do Fang? Só pra ele poder viajar o mundo sem se torrar no sol? Não dá pra saber ao certo, porque o Bark não fala. Já o Bean não sabe ao certo o que ele iria comprar, mas ele pensa em uma bola de futebol premium. Essa informação é engraçada, porque no manual do jogo Fighters Mega Mix de SEGA Saturno, é dito que o hobby do Bean é jogar futebol. E não bastando isso, existe um jogo da SEGA para o Dreamcast em fliperama, chamado Virtua Striker 2, onde é possível jogar futebol com o Bean. Sim, um jogo de futebol onde o Bean faz parte do SEGA Futebol Clube. Dá pra ver que os produtores dos quadrinhos realmente conhecem as curiosidades obscuras da SEGA, que os quadrinhos são feitos com muito amor e dedicação. E a resposta do Fang é que ele quer usar o dinheiro para fazer atualizações na sua moto, para ele poder ter uma vantagem contra o Sonic. E por falar no Sonic, o Ouriço manda eles irem embora, porque ele quer voltar a dormir. Considerando o inútil para a caçada deles, Fang deixa o Ouriço, e ele e sua gangue partem na Marvelous Queen. Logo depois de saírem, Tails voa até lá e informa o Sonic que houve um navio de guerra que atacou a Marvel Zone na Ilha do Sul e desapareceu. É interessante que o Sonic fala para si mesmo ter paciência com o Tails, já que ele é seu amigo. Já que logo agora que ele voltaria a dormir, o Tails aparece. Provavelmente, pra não ter outra cena igual aquela do SHARAP TAILS do Sonic OVA. E essa informação é interessante, porque mostra que, embora o Sonic seja amigo do Tails, no começo parece que ele não tinha tanta paciência com o Tails. Ou que os produtores quiseram fazer uma referência a essa cena clássica do Sonic OVA, vai saber. Tails também conta que na nave de batalha, simplesmente desapareceu depois de atacar a Marvel Zone. E não foi um desaparecimento de correr muito rápido, mas sim de sumir como se fosse um fantasma. E o Sonic fica muito empolgado pra ver essa tal nave de batalha fantasma. Então, Sonic e Tails partem para a aventura deles. Música Olá, meu amigo, vou contar uma história Sobre o banho dessa voz de muita glória Vem ver ser óis, tem de goste valente Não mexa com ele, senão você sente Se gostar, o like, inscreve no canal O canal No fã de não te pegar, tem que ser legal Esse vídeo vai te viciar, vou te alertar O caçador do sangue, ninguém pode inventar Mais tarde, Feng e sua gang chegam à Ilha dos Anjos E procuram por Knuckles para obter mais informações sobre a Esmeralda Felizmente, Knuckles não está no altar da Esmeralda Ao ver que Knuckles não está em casa Feng fica irritado Enquanto B e Bark já tiveram bastante das suas palhaçadas de Feng Feng argumenta dizendo que eles não seriam nada sem ele Bing responde relembrando várias vezes no passado Em que o Feng os usou para se salvar Como aquela vez em Sonic the Fighters Que ele teve que lutar contra o Sonic várias vezes Que eles trabalharam para o Eggman E que o Feng responde que fez o Eggman pagar bastante em adiantamento Aquela vez que o Eggman contratou eles para achar a Esmeralda do Caos Porque ele foi usurpado pelos seus próprios robôs Lá nos quadrinhos de especial de 30 anos do Sonic E o Feng responde que, pelo menos, ele pegou uma Esmeralda para eles mesmo Só que o Bing perdeu antes de vendê-la E a última situação inusitada foi quando o Feng mandou eles roubarem a torta da casa da Amy É engraçado que o Bark está com vergonha de fazer isso Já que ele sabe que a Amy o considera muito Nessa aí, o Feng perde no argumento Feng menciona como eles tiveram ótimos momentos juntos E insinuando que ele se importa profundamente com a sua gang Será que ele se importa tão profundamente assim? Vamos saber, né? Enquanto isso, em um pequeno arbusto Um Kanki avisa o Knuckles sobre a presença deles na ilha E Knuckles responde que está observando Esse lance do Knuckles se esconder em arbustos É uma referência à capa do jogo do Sonic 3 Onde tem um Knuckles justamente fazendo isso Cara, essas revistas clássicas são abarrotadas de referência Dá até gosto de ler Pois mostra que os produtores fazem com muito carinho E que realmente conhecem a história e o legado da franquia do Sonic Mais tarde, a gangue do Feng chega em Mushroom Hill E um por um, eles caem em armadilhas preparadas pelo próprio Knuckles Ele percebe que o Bean caiu em armadilha Porque ele está, por um milagre, seguindo ordens E de ficar quieto É, né? Porque se o Bean calou a boca, né? Alguma coisa aconteceu, né? Ele não fica quieto Ele é o cara que mais fala nessa comic, velho O Bean é totalmente malucão, velho Ele manda o Bark atrás dele Mas o Knuckles o pega Para uma armadilha utilizando um espantalho Isso deixa o Feng sozinho Que desafia o Knuckles para uma batalha É, né? É, né?